Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Grupo de pesquisa do curso de comunicação social realiza eventos sobre co-working. E saiba também, aberto o processo seletivo para o mestrado em oceanografia. Eu sou Rafaela Martins e o Cidade Universitária começa agora. Grupo de pesquisa em comunicação, tecnologia e economia etc. do curso de comunicação social da UFMA promove debates em torno da temática co-working. Acompanhe os detalhes na matéria com Matheus Monteiro. O grupo de pesquisa etc. realizou nesta quinta, dia 13, no Centro de Ciências Sociais da UFMA a mesa redonda com o tema Co-working como organização em São Luís. O professor e doutor do curso de comunicação e responsável pelo grupo, Ramon Bezerra, explica mais sobre o evento. Uma das pesquisas que a gente está desenvolvendo atualmente aqui na UFMA é sobre a economia da confiança. Essa pesquisa tem sete eixos. Um dos eixos são os espaços de trabalho compartilhados, também conhecidos como co-working. Então a gente queria já há algum tempo trazer as pessoas do mercado para dentro da universidade para contarem a sua experiência, para que a gente pudesse aprender com eles e também nos aproximarmos desse mercado. Os co-working fazem parte de um movimento muito maior de alteração da forma como a gente trabalha, dos nossos valores, ou seja, é uma alteração nas relações econômicas que a gente pode observar as empresas funcionando de uma outra maneira. Carol Calado, gestora do co-working mais antigo em atividade em São Luís, o NaFonte, foi uma das convidadas para compartilhar com os alunos as experiências enquanto empreendedora. Isso faz com que o aluno já saia da faculdade com o conhecimento que, por exemplo, eu não tinha quando eu saí, que existem diversas possibilidades e outras. Se essas possibilidades não existem, que você faça todo esse público junto, faz com que a nossa perspectiva do futuro seja realmente melhor, porque o co-working vai se difundindo, as pessoas vão associando essa ideia como algo sério. Para a Stephanie Rego, aluna do terceiro período de relações públicas da UFMA e membro do etc., o encontro proporciona uma melhor visão acerca do mercado de trabalho e novos modelos de negócios. Esse novo modelo de negócio é consideravelmente recente, já que ele emergiu de alguns anos para cá, e que o profissional de relações públicas, quando chega no mercado de trabalho, ele precisa lidar com as adversidades desse ambiente. Estar ligado nesses novos tipos de organização é importante para que, quando chegarmos lá no mercado de trabalho, saibamos lidar com essas diferenças e fazer com que funcione da melhor maneira possível. Com produção de Adriana Menezes, Matheus Monteiro para o Cidade Universitária. Fique ligado! Fique ligado! Buscar fortalecer o tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, a Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação abre processo seletivo para o mestrado em Oceanografia. O programa é destinado aos alunos das áreas de Geociências, Engenharias, Ciências Biológicas, Ciências Aquáticas, Química e áreas afins. Ao todo, são ofertadas 15 vagas. Os detalhes para as etapas de admissão e os pré-requisitos necessários, você encontra no edital da PPPGI, número 63, barra 2018, no site ufma.br. E atenção! O processo seletivo para o mestrado em Oceanografia segue aberto até o dia 27 deste mês. As inscrições são realizadas na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, na Cidade Universitária Dom Delgado. Mais informações pelo telefone 98-3272-8585. Quer ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária? Então acesse o nosso canal no YouTube, o Rádios com o Ufma. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort, produção de Matheus Monteiro e edição de áudio de Anderson Rodrigues. Eu sou Rafaela Martins e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição! Você ouviu Cidade Universitária! Cidade Universitária, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.